Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje estamos aqui para estar reagindo a Aspros de Gêmeos, Caminhando na Escuridão. CDZ The Lost Canvas do Lex Clash. Cara, é um lançamento do Lex, é o 9 dias, faz um bom tempo, mas a gente pode considerar que é um lançamento. Mas tem bastante pedido dessa música nos comentários. E o seguinte, isso que eu ia falar, teve muitos pedidos pedindo essa música do Lex, né? E seguinte, a gente já fez uma maratona gigantesca aqui no canal de The Lost Canvas, tá? Tanto de The Lost Canvas quanto de CDZ, né? Cavaleiros do Dico. O Aspros de Gêmeos, é que assim, rapaziada, vocês estão ligados, vocês me conhecem. Eu não lembro nada do Aspros de Gêmeos até eu olhar o personagem e ver alguma coisa que vai me despertar na memória. Agora eu não lembro de ninguém, nem sei quem é. É porque assim, tem os dois Cavaleiros de Gêmeos, não tem? Aí um é do bem e um é do mal, é aquela historinha. Ah, lembrei, lembrei. Aí um vira do mal. Viu? Eu falo pra vocês, tem que dar um negócio pra me lembrar. É aquele negócio que um é do mal e um é do bem, mas na verdade o cara que é do mal não é totalmente do mal. Não. É? Não, sim, eu tô concordando. E aí a gente viu um vídeo recente até disso, né? Não, mas então, mas eu acho que aquele lá era de CDZ mesmo. Será? Não era de The Lost Canvas? Acho que não era de The Lost Canvas. É que pra quem não sabe, rapaziada, por sinal já saiu lá no Santurio Lives. Sim, tá lá. Que é um vídeo resumindo a luta desses dois, só que eu não lembro se é do The Lost Canvas, mas eu acho que é do The Lost Canvas porque é de mangá e tava muito bonito pra ser, acho que o CDZ, porque tá antigo. É, não sei. Acho que o traço do mangá parecia mais novo, então acho que é de The Lost Canvas. Verdade, pode ser que seja, pode ser que seja. E basicamente mostra a luta deles, a morte, enfim, lá. O que era do mal, aí morre o do bem e o do mal fica do bem. É, é isso mesmo. Acho que é isso que acontece. Enfim, é isso. Então antes de começar eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu comentário, porque isso ajuda bastante, motiva mais e mais a gente. Estamos em busca do 30k, então dá esse apoio pra gente, tá? Lembrando que o canal do Lex tá na descrição junto com o vídeo original. Vamos ver aqui a ficha. Cadê? E é isso. Será que tem legenda? Aparentemente tem. Fala aí, galera. Dê essa moral pra gente curtindo esse som aqui no YouTube e também nas plataformas digitais. Agora é, bora pro som. Acho que não tem. Esperar. Esse é o do bem ou... É, é o do mal, eu acho. Sim, deu pra ver que ela também? Ele tava com uma roupa pereta. Ah, é verdade. Pior que eu tinha uma dó do passado dele, né? Pô, ele era meio deixado de lado. É muito igual o corpo estivo e o Yorith, né? Lá de aqui mesmo. Eu até falei isso lá no vídeo que a gente viu. Eu lembro um pouco. Eu acho que o que era deixado do lado é o outro. Era o do mal. Não, não, não. E o outro era a sombra dele. Caraca, eu tô doidão. Verdadeiro eu É uma pena que o próprio destino brincou E me corrompeu Você me consola, mas falhei no compromisso Ele disse que eu não seria escolhido Vou tomar a força aquilo que é meu Mas assim como minha vida, meu coração se perdeu E eu, caminhando na escuridão Mas nas as delas, minha explosão Eu encontrei minha luz Em mim mesmo a luz Caminhando na escuridão Nas estrelas, minha explosão Eu encontrei minha luz Em você, minha luz Era escolhido pra grande mestre, aceito Tava cego e não vi direito Mas tá tudo bem, tô revivido Visto vestes negras, hoje sou O seu maior perigo Vem, faça Não se esqueça, você vai ser destruído Eu sou verdadeiro, eu nasci pra isso Mas pude perceber Lutam pra matar e você tentou salvar o meu ser Você comigo dessa vez Eu me sinto mais forte É que eu tô completo Deuses falsos pagarão E o que mexeu conosco Mandarei direto pro inferno Caminhando na escuridão Nas estrelas, minha explosão Eu encontrei minha luz Em você, minha luz Desta vez eu sinto que o destino eu mudei Aquele que usou brincar conosco eu esmagarei O tempo não será importante aqui Eu vou quebrar ele quantas vezes ele insistir Deuses não vão mais brincar conosco Nesse tabuleiro eu viro o jogo Não faço por ninguém Lutar por mim mesmo O que acredito é o que me faz bem Nossa, olha o solinho Nossa, deixa eu rever aqui Caraca, mano Edição, Kirame Nossa, Kirame Na moral, tá, Kirame Que edição linda, cara Que você fez Que edição linda Não só ali a edição Mas na moral O Dark Wille WB Vinícius O Ducky Decotes Próprio Lex Cara, mano Que produção incrível Que produção incrível Mandaram demais, mano Na moral Parabéns a todo mundo Essa música ficou muito linda E ficou bem vibe Lex, né Aquela vibe que você olha e fala Meu Deus do céu, só quero curtir a música Com essa voz incrível que ele tem E falando do personagem do anime Assim, não tem nada novo pra gente Porque como eu falei A gente já viu um vídeo Explicando essa batalha Da luta, né, sim E foi bem triste por sinal E também outras músicas Comentários Informações que deram pra gente Então realmente não pegamos nada novo Mas a vibe em si Que o Lex trouxe realmente É bem o personagem mesmo, né Sim, mano Ficou demais a música Muito da hora A edição realmente ficou muito linda Ali as fontes que ele tava usando Com umas cores diferentes Enfim Ficou linda demais O Lex mandou demais também O Lex, ele consegue adaptar a voz dele Pra qualquer estilo musical ali Por mais que ele tenha uma voz mais melódica Ele consegue fazer uma música ali com guitarra Eu acho que ele tem uma vibe bem mais Não sei Uns pop rock 2011 ali, sabe Enfim Que fica muito da hora O solinho de guitarra também Ficou muito bom mesmo Nossa, ficou muito bom Muito bom Dá um negócio assim No coração da gente Um negócio confortável Assim, quentinho, sabe Só pra você ouvir Ficar relaxando E é isso, mano Ficou muito bom Muito obrigada a todo mundo Que pediu realmente Sim, cara Porque ela tá boa demais O Lex tem uma outra música Que a gente ainda não trouxe Que acho que é de Kimetsu A gente tá dando uma Segurada aí nos spoilers Pra gente conseguir ver Essa temporada Sem tomar muito spoiler Mas Quem sabe a gente não traz Se vocês pedirem muito Nos comentários E é isso, mano Bom, é isso então Espero que vocês tenham curtido Se você é novo aqui Ou já é uma pessoa antiga Mas ainda não é inscrito Eu peço pra você se inscrever Porque estamos em busca do 30k Então dá esse apoio pra gente Se você é novo, etc Ajuda a gente aí Por favor, na moralzinha E também Vão lá no canal do Lex Porque qualidade Ele tem de sobra Então se você gostou E não conheceu o Lex O vídeo original Tá na descrição Tá É isso Muito obrigado por tudo E bye E tchau